Bem-vindos ao Português Station. Minha nome é Ana Paula. Eu sou professora de português para estrangeiros. Bem-vindos ao Português Station. Meu nome é Ana Paula. Sou professora de português para estrangeiros. Hoje, eu vou falar sobre algum, alguns, alguma, algumas, alguém that means any, some, in English. Então, hoje, vou falar de algum, alguns, alguma, algumas, alguém que significa some ou any em inglês. Let's start. Vamos começar. Algum Algum dia eu vou em Bruxelas. Algum dia eu vou em Bruxelas. Algum dia eu vou em Bruxelas. Você tem algum tempo? Você tem algum tempo? Você tem algum tempo? Você sabe se tem algum banco por aqui? Você sabe se tem algum banco por aqui? Você sabe se tem algum banco por aqui? Você pediu algum lanche? Você pediu algum lanche? Alguma Você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Se tiver alguma dúvida, me diga. Se tiver alguma dúvida, me diga. Se tiver alguma dúvida, me diga. Preciso comprar alguma coisa para o almoço. 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 questão? Algumas. Algumas luzes estão acesas naquela casa. Eu trouxe alguns jornais e algumas revistas para você. Eu trouxe alguns jornais e algumas revistas para você. Algumas pessoas têm alergia a glúten. Algumas pessoas têm alergia a glúten. Algumas pessoas têm alergia a glúten. Alguns. Alguns dos meus amigos não moram no Brasil. Alguns dos meus amigos não moram no Brasil. Alguns dos meus amigos não moram no Brasil. Minha filha precisa de alguns conselhos. Minha filha precisa de alguns conselhos. Tenho alguns livros de português por aqui. Tenho alguns livros de português por aqui. Alguém. Alguém me ligou? Alguém me ligou? Alguém pode me ajudar? A luz está acesa, deve ter alguém em casa. A luz está acesa, deve ter alguém em casa. That's all for today. I hope you enjoy. See you next class. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!